Por causa das chuvas, quem mora em Murici está tendo que ir para as margens do rio Mundau para ver se existe o risco de inundação. Segundo a Defesa Civil, até agora não há desabrigados ou desalojados. Veja na reportagem do Neto Mota. Na cabeceira da ponte, sob o rio Mundau, o seu Antônio fica de olho no nível das águas. É um olhar de vigilância que esconde a preocupação e o medo da casa alagar pela terceira vez. Sentado na estrutura, ele passa a maior parte do tempo. Tem sido assim desde a última sexta-feira, quando as fortes chuvas voltaram a atingir a cidade de Murici, na zona da mata de Alagoas. A rua começa a encher de água, né? Essa rua, a avenida onde eu moro, né? A água começa a chegar na avenida, né? Aí, a tendência é as águas invadirem as casas todinhas, né? No temporal do mês de agosto, a água chegou a subir dois metros e meio onde o seu Antônio mora. Por causa da situação, ele conta que só conseguiu sair de casa depois que foi resgatado de helicóptero. Passei três dias na casa do filho, né? Aí, com três dias, eu voltei para casa. Aí, foi só cuidar no lameiro que fica muita lama. Aí, eu passei, eu só passei, pelo menos, uma semana fora da casa. Aí, depois, voltei para casa novo. E hoje, graças a Deus, estou feliz. Já passa das cinco horas da tarde aqui em Murici e a movimentação de moradores aqui no entorno da ponte é bem intensa. Eles vêm de moto, bicicleta, a pé. E chegaram aqui depois que a Defesa Civil de Alagoas informou que o rio Mundau, aqui na cidade, já atingiu a cota máxima de transbordamento. O Alexandre saiu para trabalhar e, quando voltou, ficou sabendo que o nível do rio estava subindo. Ele também mora perto da ponte. Não está nem com dois meios, três meios agora que nós estamos morando aqui, que eu tenho uma casa. Aí, caiu, eu construí de novo ela. Aí, não tem onde nós morar. Aí, sempre nós mora aqui embaixo porque não tem outra opção, não é só ou não. É muita gente que não tem condição de ter uma casa própria. Nós sempre moramos aqui dentro da cheia, não tem condição mesmo. Eu, muitos moradores que moram aqui embaixo. E a minha casa caiu, eu estou levantando ela de novo, com fé em Deus. Mas eu estou com medo de novo dessa enchenta aqui, em Alagoas, aqui em Murici. A Defesa Civil de Murici disse que está monitorando a situação dos temporais na cidade e que, até o final da tarde, ainda na segunda, nenhuma família havia sido retirada da moradia por causa de transbordamentos. A cidade, nós temos um plano de contingência, não é? Todos os órgãos da Prefeitura, a Defesa Civil, está de prontidão, não é? Qualquer coisa mais grave, se ocorrer, nós estamos de prontidão para colocar em prática e socorrer essas famílias se isso vier a ocorrer. Esperamos que não venha a ocorrer. Mas as notícias e o acompanhamento que a gente tem feito é que as águas estão baixando, não é? Tanto baixando em São José da Laje, baixando em União dos Palmares, e aqui em Murici é só questão de momento elas começarem a baixar. E como o rio permanece na sua calha, não houve transbordamento ainda. Então, isso é muito bom. No início da noite, a chuva voltou a cair forte em Murici. O município faz parte das 79 cidades que seguem dentro do alerta laranja do Instituto Nacional de Meteorologia. Segundo o IMET, deve chover entre 30 e 100 milímetros até terça-feira. Por aqui, também há riscos de deslizamentos de encostas.